Bom dia galerinha do YouTube, galerinha que assiste meus vídeos, bom dia, galerinha aqui é o açude do Rosário em Quitaius, uma lama de água muito forte, como vocês podem ver aí ó, galerinha desde já eu agradeço muito E vocês, se inscrever no meu canal, compartilhar, compartilha com seus amigos aí, para que a gente fique mostrando mais vídeos, mostrando a televisão do Nordeste Vocês podem ver aí galera, muita água, muita água mesmo, tão forte, tá tão cheio o açude, tão capacitado, ele chegou a passar sobre o sangrado Vocês podem ver aí ó, é um açude da Fozé, administrado pelo governo federal, juntamente com o governo estadual Muita água, tem muita chuva, cabeceira lá do Cariri, e aqui galera, é, sai do Ciclo Menoncias Essa, essa, esse túnel aí, essa, essa água, sobre ele, tem a transnordestina, a linha ferra transnordestina Toda essa água, ele sai do, do açude de Quitaius, açude de Rosário Tá bom? E esse Menoncias está alagado, muita família perdeu seus móveis, as casas foram inundadas, e o pessoal lá está muito preocupado Valeu galera, graças a todos